O ato de servir se faz em você e você se faz nele. Conexão inexorável entre o Estado e seu povo. É você que, investido do cargo público, provee a cada cidadão as condições necessárias para uma vida mais digna, impulsionando os serviços básicos tão essenciais ao nosso povo. É você que acorda todos os dias e oferece o que tem de melhor. Compromisso, lealdade, conduta moral, competência, disponibilidade e amor. É você, servidor público do Brasil. Em especial você que dedica sua vida a servir aos brasileiros no Ministério da Defesa. Você merece a nossa mais respeitosa continência. O seu trabalho será sempre reconhecido e lembrado. Que Deus abençoe todos os servidores públicos de ontem e de hoje do nosso país.